O Exu pede licença para o seu povo arrimar, mas ele é o Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro, mas ele é o Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu pede licença para o seu povo arrimar, O Exu pede licença para o seu povo arrimar, mas ele é o Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. Mas ele é o Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. O Exu guerreiro, vem trazendo forças para esse guerreiro. Parolê, 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 vamos cantar os mares. Parolê, 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 sua caberrita encarnada. Parolê, 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 ele é meu amigo, é gente cozinhada. Parolê, 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 vamos cantar os mares. Parolê, 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 ele é nada de cano. Parolê, 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 o caperrita encarnada. Parolê, 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 ele é meu amigo, é gente cozinhada. Parolê, 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 vamos cantar os mares. Parolê, 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 parolê. Eu dava um preto na stan smo Eu dava um preto rico de ouro Olho, me canta tava do gajo e faz o tesouro Olho, me canta tava do gajo em lá do tesouro Eu dava um preto pro g Reichu Eu dava um preto exati Olho, me canta meu gajo e vem saltar em chou Olho, me canta meu gajo e vem saltar em chou Eu dava um preto pro gâu Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta meu carro e vem saltar em churro Olha, canta a verdade, solta a rexu Trabalheixo, trabalhe Trabalheixo, sem ver Você vem de longe as terras das terras do alvoedo Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Trabalheixo, trabalhe Trabalheixo, sem ver Você vem de longe as terras das terras do alvoedo Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Trabalheixo, trabalhe Trabalheixo, sem ver Você vem de longe as terras das terras do alvoedo Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Trabalheixo, trabalhe Trabalheixo, trabalhe Trabalheixo, sem ver Você vem de longe as terras das terras do alvoedo Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Trabalheixo, trabalhe Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Trabalheixo, trabalhe Trabalheixo, sem ver Você vem de longe as terras do alvoedo Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Para abrir os meus caminhos, me esmaldando as estradas Cadê seu galo preto que eu deixei na encruzilhada Quebra-mironga 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 Do vironguê-ro Quebra-mironga Quebra-mironga Foi um formigueiro Quebra-mironga Quebra-me-dô, 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 quebra-me-dô Amém. A bananeira que eu plantei à meia-noite Deu cacho nesse terreiro. Na sexta-feira o cabra ficou maluco Quando falaram que aqui não tem quem bandeiro. Na sexta-feira o cabra ficou maluco Quando falaram que aqui não tem quem bandeiro. A bananeira que eu plantei à meia-noite Deu cacho nesse terreiro. A bananeira que eu plantei à meia-noite Deu cacho nesse terreiro. Na sexta-feira o cabra ficou maluco Quando falaram que aqui não tem quem bandeiro. Na sexta-feira o cabra ficou maluco Quando falaram que aqui não tem quem bandeiro. Seu Tiriri trabalhador da encruzilhada 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 Música Música